Fala galera do canal Pesca e Humor, Deus seja louvado né, tô aqui pra gravar mais um vídeo Tô aqui no burral aqui mais uma vez, tá aí a tripulação Nova Leonardo, gol, bando de bigode E o Vlau de Mi, tá de manhãzinha aí, mais ou menos aí umas 7 horas Tá aí nós aí galera, que boa aí, dois morãozinhos aqui, uma cinta, vamos pôr mais despeço que aí O Claudio Mi tá desalagando aí, olha eu no celular também E é isso aí galera Vamos sentar a rede aí, vamos trabalhar, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês lá, eu pra onde tá pegando aí galera A gente vai atirar e compartilhar, ative o sítio de notificação né galera E é isso aí galera Bora lá, é isso aí E aí galera, a gente acabou de tirar a rede do esquerdo né Vamos ver o que Deus deu pra nós aí Beleza né Dá pra ver que tem muito filhote de espadinha galera Aí o menino vamos tentar fazer a agilidade aí Pra poder devolver aí as espadas pequenas pra água aí galera Pai, eu vou deixar o sombra aqui, o meninoциais Vou deixar os florestados de espadinhaio tudo A espada é grande aí, né? O camurizinho. Vai lá, tira a grande, né? Legenda, tira. Tá sendo o lado de mim, tá sendo o lado de mim. Tá sendo o lado de mim. Tira a costa da frente aí, deixa lá, deixa lá. Eu arraia aí, né? Vai lá, vamos perto de provavelmente. Tá sendo o lado de lá, vai aí. Aí, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nadando aí. Aí galera, porque... A gente devolve elas aí pra... Pra elas crescerem, se Deus quiser. Vamos chegar no tempo da safra aí. Pra gente poder... Vai faltar, né galera? É isso aí galera, ó. Aproveitou... Esse aqui, né? Esse aqui, ó. Ficou um presinho aí, ó. Tem umas... Umas 30 espadas. Agora alcança ali. E vamos ver aqui, nós vamos pegar mais aí. Uau! 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 Tchau. 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 Tchau.